...países desenvolvidos e vejo a experiência já de outros países que fizeram a estupidez supina que está sendo feita de desarmar a população que passa a não ter nem direito de se defender contrariando o princípio constitucional e isso é aplaudido e se repete em verso e prosa isso não representa avanço nenhum, isso é mais um retrocesso, isso é mais uma condição de entregar o nosso cidadão nas mãos daquele que vai entrar na sua casa e vai fazer o que quiser porque ele não tem mais o direito de se defender. É preciso parar com a hipocrisia, aprender a dizer a verdade, só a verdade pode fazer com que a população acredite em que está falando como acredita em mim, que nenhum instante desde 14 anos atrás jamais houve uma contradição. A reforma da Previdência foi uma apunhalada pelas costas, a prorrogação da CPNF foi outra apunhalada, a prorrogação da DRU foi outra apunhalada, a população está sendo a cada instante vini-pendiada. A colega se levanta com o ilustre deputado Bolsonaro e diz com uma linguagem, direi eu, um pouco mais rígida, um pouco mais despida talvez de figuras, de sintaxe ou de retórica, mas diz com sinceridade tudo o que eu estou dizendo. Ele é imediatamente atacado, porque ele não pode usar a sua linguagem, mas ele é um parlamentar, ele tem o direito de se exprimir na sua linguagem. Eu quero deixar claro para a população brasileira que por acaso esteja ouvindo, por acaso, claro, que esse projeto que está não vai resolver coisa alguma, não vai melhorar em nada. Os assaltantes vão ficar cada vez mais felizes, porque agora sim, no sinal de trânsito ou em qualquer outro lugar, eles sabem, não há defesa. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Menores acabaram de furtar algumas mexericas, né, aqui no Morte Flute da Barra da Arquidão, ok? Furtaram e saíram de uma boa, sem problema nenhum. Esse tipo de moleque aqui é que está fechando as escolas, né, gritando fora PM, contra MP241, contra a reforma do sino. Está vindo para cá, ele. Daqui a pouco estão vindo aqui agora? Estão vindo aqui agora? Estão menores, eu não sou maluco, não. Ameaçando vir para cima de mim, estão ameaçando para você ir, porque eu estou filmando aqui agora. Fica tranquilo, pessoal, do Estatuto da Criança e Adolescente, que eu vou botar uma tarjinha aí na cara desses anjinhos que vocês protegem. Daqui a pouco estão roubando o teu carro, por aí, estão matando, assassinando, estão retornando, traficando, olha lá, tomando vermelho. Essa juventude aqui, ó, é formada no politicamente correto, nos direitos humanos, porque está zombando. Mas não vem para cima de mim, eu sou machão, mas não vem, porque sabe que o bicho vai pegar aqui. Esse é o futuro do Brasil. O pessoal não quer reformar o Código Penal, não quer reduzir a maioridade penal, ok? É o futuro do Brasil. Nós vamos chegar no caos, ok? Continuem alguns aí defendendo esse tipo de gente e nós vamos ver onde o Brasil vai chegar, ok? Forte abraço a todos e fiquem com Deus. Um depoimento colhido pelo Ministério Público do Ceará durante uma investigação paralela indicou que o crime organizado financia candidatos cearenses. O teor do registro reforça o pedido feito pela Procuradoria Regional Eleitoral do Ceará para envio de Força Federal para as eleições deste ano de 2018. Uma circular assinada pelo Comando Vermelho também serve de argumento. A circular, que foi entregue anonimamente à Procuradoria, orienta integrantes da organização a não permitirem que moradores votem em determinados candidatos ou que o material de suas campanhas cheguem aos territórios. Esse material que o Comando Vermelho não quer que chegue a algumas determinadas regiões é o material do candidato deputado Jair Bolsonaro. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.